Nós estamos aqui às margens do rio Urucuia, um dos principais afluentes do rio São Francisco, para falar sobre um assunto importante relacionado à pescaria. É sobre o período da Piracema, que começou no primeiro dia desse mês de novembro e vai até fevereiro do ano que vem. Agora, a gente traz informações, orientações com o sargento da Polícia Militar Ambiental, o Jota Rocha. Mais Buritis. Oferecimento Ótica Vemos, postos Montrilato e Drogaria Nossa Senhora Aparecida. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do Policiamento de Meio Ambiente, informa que, desde o dia 1º de novembro de 2023, tivemos início a Piracema, período de defeso, ou seja, em virtude da reprodução dos peixes. Este período se estenderá até 28 de fevereiro de 2024, sendo proibido a pesca de espécies nativas da nossa região, tais como surubim e o dourado. A pesca limita-se apenas a espécies não nativas, tais como bagre africano e atilápia. Devido a essa possibilidade de pesca, quais equipamentos eu posso utilizar durante este período? Apenas carretilhas, linhas de mão, molinetes, varas de pescar simples, entre outros. Que fica vedado também a utilização de redes e tarrafas, comumente utilizados por pescadores profissionais. A cota por pescador, neste período, também fica reduzida, limitado a apenas 3 kg de peixe, mais um exemplar por jornada diária. A regulamentação da pesca no período da Piracema é regulada pelas portarias 154, 155 e 156 do IEF, sendo elas a nossa cartilha do nosso dia a dia. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser sanar, pode dar uma lida na portaria 154, que abarca a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é a utilizada por nós. O policiamento de meio ambiente ressalta que temos realizado diversas operações com o intuito de coibir crimes e infrações ambientais neste período, sendo que os nossos canais de denúncia, tais como 190 e 181, ou até mesmo o seu deslocamento até o quartel, poderá ser feito em todos os dias durante 24 horas. A pessoa que for flagrada cometendo a pesca ilegal, pode ser presa, além de ter que pagar uma multa. Polícia Militar de Meio Ambiente, instruir, proteger e preservar.